Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da tua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os teus A maior saudade de todos os teus